Olá você que sintoniza a programação da nossa Vale TV está no ar mais uma edição do Acontece acompanhando aqui o prato principal da ACI o tema de hoje a dinâmica do câmbio nosso palestrante vai nos trazer importantes orientações e informações sobre câmbio é o que você confere a partir de agora Nossa conversa agora é com o nosso palestrante que veio compartilhar o seu conhecimento neste prato principal de hoje aqui na ACI Luiz Fernando Mendes é gerente de câmbio e comércio exterior do Banco Cooperativo Sicrede primeiro muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento acho que foi no momento oportuno no momento que estamos vivendo em questão de mundo até né Luiz Claro sem dúvida a gente sente cada vez a necessidade de falar com o mundo empresarial né e poder repassar conhecimentos principalmente nesse momento de mudança grande que está acontecendo a questão de legislação toda parte o arcabouço legal brasileiro está mudando né a gente fez uma abordagem pequena agora desse assunto aqui mas tem muito que se desobrar ainda comércio exterior brasileiro tem muito que crescer e a informação é fundamental para isso Essa conexão com o mundo não é de hoje tu acompanha isso há alguns anos já né e a gente precisa estar sempre informado né que tu trouxe aqui um pouco da dinâmica fez um resumo na verdade do que é o dia a dia Claro exatamente o intuito da palestra foi chamar atenção para alguns temas que o empresariado brasileiro ele deixa um pouco de lado tanto que eu fiz questão de falar não sobre taxa de câmbio mas sim procedimentos operacionais que impactam no negócio a gente está falando aqui de custos são de custos evitados melhor preparação do empresariado brasileiro resulta em uma melhor capacidade negocial comércio exterior no Brasil ele é muito jovem comércio exterior lá fora já é mais que aleijado então se lida com pessoas especialistas lá fora Então para se para entrar nesse mundo internacional para ter sofrer de algumas coisas que o menos preparado pode sofrer eventos como esse que desperta o interesse não tem aqui a ideia assim de esgotar o assunto mas chamar atenção para que se discuta cada vez mais E isso seja um produto de prateleira né dentro de uma instituição financeira e esteja disponível na mesa do empresário e que não seja uma coisa muito difícil de falar e conviver porque é o dia a dia do empresariado que tem uma empresa ou que está internacionalizado E eu acho que veio ao encontro da nossa região né que utiliza muito isso porque nós estamos num setor do mercado que utiliza muito o câmbio né não é de hoje lógico já tivemos mais até no passado na no auge vamos dizer assim do calçado né do setor Mas ainda a gente continua utilizando muito e a informação nunca é demais Claro Vale dos Sinos aqui tem uma história inclusive com muito carinho aqui comigo porque como eu comecei minha vida como corretor nós atendíamos aqui a maioria das empresas calçadistas aqui do Vale dos Sinos Então tem uma história bastante antiga e por uma inclusive a história conta isso né que por um despreparo do empresariado de parte do empresariado aqui Que acabou culminando aí com um afastamento de várias empresas encerramento de várias empresas várias CNPJs que desapareceram que eram fortíssimas Eu ainda vi agora pouco o presidente aqui da CI falando que está se retomando essa força que existe como talvez comitivas indo para fora para vender o calçado de novo vender os serviços que se tem aqui no Vale Essa informação ela é decisiva para que a história não se repita para que se prepare melhor os empresários para se prepare melhor essa condição comercial e negocial e a informação ela tem que predominar acima de tudo Obrigado Luz de Vira no teu caminho sempre aí Muito obrigado foi um prazer espero ter sido útil Este é o nosso palestrante de hoje Luiz Fernando Mendes conversando conosco ele que é gerente de câmbio e comércio exterior do Banco Cooperativo Sicred Conversando agora com o presidente da CI Diogo Loic para saber dele a importância de trazer esse tema principalmente no momento em que o mundo está vivendo né Diogo Sim o mundo já é internacionalizado hoje a gente comercializa sem saber com a Ásia com a América com a Europa por isso que a CI inclusive colocou o pilar da internacionalização como uma das suas metas de trabalho muito forte para esse BN e trazer aqui as questões cambiais contrato cambial tudo que foi falado é fundamental para o empresário entender o que que ele vai enfrentar numa vez que queira fazer o comércio internacional seja exportar importar ou internacionalmente Então isso é fundamental é fundamental é conhecimento que é um dos propósitos da CI dentro do pilar da inovação e da internacionalização Venha um encontro daquela preocupação diária da equipe lá né de trazer a informação aos associados e ao público em geral Exatamente 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 a gente tem aqui uma uma máxima de sempre privilegiar o nosso associado então associado tem um preço diferenciado no almoço o associado pode acessar online os eventos mas amanhã esse evento estará disponível para toda a sociedade civil para toda a comunidade através do YouTube para que todo empresário também possa ter acesso a essa rica informação que foi passada hoje Parabéns pela iniciativa sucesso à frente da CI Muito obrigado parabéns para vocês também por estarem aqui cobrindo esse evento e nos ajudando a divulgar essas importantes informações Nosso presidente da CI Diogo Loic conversando conosco nessa cobertura especial E assim finalizamos mais um acontece dentro aqui da programação da Vale TV acompanhando tudo o que acontece na região de abrangência na nossa Vale TV Muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência Desejamos a todos saúde e paz